O que é a TV Paramotim? Eu vou postar esse vídeo de vocês aqui Eu estou vendo aí um pessoal jovem que está caminhando Vocês estão de parabéns Próximo ano vocês procuram no Youtube TV Paramotim Algum colégio Quer mandar mensagem para o pessoal de Pacatuba Pessoal, para quem quiser participar de uma caminhada dessa Como é que faz? É só entrar em contato com o Geoge Lá em Pacatuba Onde é que a gente encontra o Geoge? Pessoal, obrigado aí Eu vou lá na frente filmar o resto do grupo Gente, vocês estão sendo filmados pela TV Paramotim Eu queria falar com o Geoge, com a Rô Geoge, Geoge Medeiros, né? A gente estava vendo o pessoal lá O grupo está vindo de onde? Pacatuba Pacatuba? Esse grupo assim, é de algum colégio? A comunidade da igreja Da igreja, hein? Mas não já passou da época da Romaria lá para a Candela? Mesmo assim, nunca é tarde, né? Porque a gente está se reunindo todo mundo, um grupo maior Só agora no mês de novembro mesmo Essa data sempre a gente vem no mês de novembro Com certeza, né? Então a gente viu, a gente está vindo de Fortaleza Viu o grupo de vocês aí E a gente vai até divulgar A partir da semana que vem A gente vai estar vendo você no YouTube, né? E quem quiser participar no próximo ano, né? Você faz sempre em novembro essa caminhada? Sempre em novembro O grupo de vocês tem quantas pessoas? Esse ano vieram 37 37 pessoas, né? Cada ano vem aumentando Quantos dias de caminhada? A gente sai de Pacatuba quinta-feira às 5 horas da tarde E chega no Canindé domingo às 9 horas da manhã Poxa vida, pois Essa é uma caminhada que eu queria fazer de Fortaleza, né? Não tinha problema, Geoge? Vocês estão de parabéns, gente E o grupo aí está de parabéns Muita gente, Geoge Com cabeça de jovem, né? Está certo? Geoge Muito obrigado aí E boa sorte para vocês Se eu puder Domingo eu estou lá em Canindé Para aguardar vocês na chegada lá Muito obrigado Gente, esse aqui é o pessoal que faz parte do grupo aí Está vindo de Pacatuba, né? Enio, né? Exato Enio, já estou vendo que você já vem com as ataduras no pé É desse jeito? É assim, é muito sacrifício, né? São 120 quilômetros 120 quilômetros E há quantos anos vocês fazem essa caminhada para Canindé? É o sexto? Quinto ano Quinto ano Quinto ano, né? A gente está falando agora com o teu irmão, né? O Geoge Ele disse que já hoje estão tendo 37 pessoas, né? 37 pessoas Começou com 12 Chegada domingo, né? Domingo Para amanhã Tem gente aí com a nona, né? É, já tem gente com a nona aqui Nona caminhada Vocês estão de parabéns, gente Na nossa frente Apesar de não estar na época da Romaria, né? Já passou que foi outubro, né? Foi outubro Vocês estão de parabéns E... Boa caminhada para vocês A gente aqui é mais outra parte do grupo que está vindo aí de Pacatuba, né? Essa é Tutui, né? É Tutui, já é a nona vez que você faz essa caminhada? É a nona vez Muita fé, né? Muita fé Em São Francisco e Deus Olha, a gente está vendo o grupo de vocês desde lá de trás Conversando com várias pessoas, né? Você quer mandar alguma mensagem para o povo de Pacatuba? Rapaz, é uma mensagem desejando aí um... Vem aproximando o Natal e um ano novo Bem feliz para todos os pacatubanos Certo Muito obrigado aí E uma boa caminhada para vocês Que a ideia é chegada às 9 horas da manhã, né? 9 horas da manhã Hoje eu vou fazer uma boa caminhada